Cinco minutos antes, o morador da casa informou que uma pessoa estava deitada sobre o sofá, o que poderia ter deixado a mesma ferida. A caminhonete colidiu com a parede da sala da casa após o condutor perder o controle da direção. Informações apontam que ele estaria trafegando pela Rua dos Mamueiros no início da madrugada deste domingo 1º de janeiro, sentido Avenida Brasil, quando entrou na Rua das Verbênias, perdendo o controle da direção, e acertando a casa, que fica na Proab 2. O acidente só não foi pior, porque a caminhonete atingiu uma árvore antes de acertar a residência. No veículo, apenas o motorista que não se feriu. Na residência não houve feridos e ficou apenas o susto. O veículo foi retirado do local no final da manhã deste domingo. Após o acidente na madrugada do dia 1º, a casa agora passa por manutenção. O motorista que causou o acidente acabou assumindo toda a responsabilidade aí na manutenção. A parede que ficou totalmente destruída, foi retirada ali o restante do material e uma nova parede começa a ser construída. Ela deve ser finalizada ainda nesta segunda-feira. A parede que ficou totalmente destruída. O que é isso?